Cara, as mulheres vão te perseguir se você fizer isso, a primeira coisa que você deve fazer é ser diferente da maioria, fazer o contrário do que os caras fazem, porque todos os caras hoje em dia, eles estão sendo muito carente por mulher, eles estão dando atenção de graça pra mulher e isso tá sobrando pra nós, a gente, eu e você, que é um cara inteligente, a gente tem que pagar o pato, por quê? Os caras bajulam tanta mulher, fica em cima, oi linda, eu dou uma carona pra você, oi lindona, e aí gostosa? Esses caras estão agindo de maneira tão errada que as mulheres estão se achando num nível, se achando demais, se achando agostosona ali, mulher feia que se acha e não quer dar atenção pros caras por culpa desses caras. Então a primeira coisa que você tem que fazer se você quer que uma mulher te persiga, se você quiser que uma mulher vá atrás de você, é fazer o contrário dos outros homens, é simples, vê o que os caras estão fazendo de errado, só fazer o contrário, não ser carente, não ser desesperado, não idolatrar a mulher, porque quando você, ó, raciocina comigo essa dica extra aqui pra você, quando você aborda uma mulher de forma inferior, você está se rebaixando, você, quando vai conversar com uma mulher, dá a impressão que ela tá fazendo um favor em dar atenção pra você, porque você é um coitadinho, você tá em posição de inferioridade, oi linda, oi gostosa, nossa, você é muito gata, você é inferior, você parece um mendigo pedindo esmola, então, o que que acontece com o mendigo pedindo esmola? A mulher tem nojo, a mulher não quer se aproximar, você quer que uma mulher tenha nojo de você, ou você quer tratar uma mulher de igual pra igual? Trate ela como celebridade, e ela vai te tratar como fã, então, evite esse primeiro erro, combinado? Tamo junto. Segundo ponto que faz uma mulher ir atrás de você, saiba discordar dela, ah, Cauê, como assim? Você tá viajando discordar de uma mulher? Eu preciso concordar com tudo que ela fala, eu vou concordar com tudo que ela fala, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concorde, eu vou concordar pra ela gostar de mim. Otário, otário, o que que vai acontecer? Ah, eu concordo com tudo que eu falo, não tenho opinião própria, não é um homem de verdade, esse cara é um frouxo, o que que acontece com isso? Ela vai ficar com você? Não, ela vai ficar com outro cara, não com você, você não tem opinião, você não é um homem de verdade, você é frouxo, a mulher percebe, cara, você acha que mulher é burra? Mulher não é burra, cara, mulher percebe quando você tá fingindo ser quem você não é, pra agradar ela, pra ganhar algo em troca, não se agrada a ninguém esperando algo em troca, coloca isso na cabeça, fechou? Tamo junto. Olha outra dica muito interessante, seja intenso quando estiver com ela, quando você, aquele cara meia boca, aquele cara que mais ou menos desperta emoção na mulher, quando vocês não estiverem junto, qual o motivo que ela tem de sentir saudade de você? Seja intenso nos momentos, saiba gerar emoção na mente da mulher, saiba conversar de maneira alegre, faça ela sentir sua falta, quando eu tô com o Cauê é tão legal, a gente conversa, a gente se diverte, quando a gente tá separado eu sinto falta dele, cause esse sentimento pra mulher querer ir atrás de você, você me entende? Agora um ponto bem interessante, tenha o que fazer da sua vida, pra você não demonstrar pra mulher que você é um desocupado, um vagabundo, que não faz nada, tenha hobbies, pratique esportes, saia com mais amigos, saia com mais pessoas, porque senão você vai tá, ser aquele cara sempre disponível, sempre vai ser o cachorrinho da mulher, isso não é interessante, isso não gera atração na mulher, então seja mais ocupado, seja um cara que tenha o que fazer pra demonstrar pra mulher que você não tá ali disposto pra ela 24 horas, você é um cara que respeita ela, você é um cara que admira ela, mas você não é o cachorro dela, você me entendeu? Então coloca em prática todas essas dicas que eu dei aqui nesse vídeo, agora você quer saber uma estratégia extra que eu vou dar pra você de como gerar atração em qualquer mulher, você já pensou em chamar uma mulher pra sair e ela aceitar logo de cara? É difícil né? Calma, eu bolei uma estratégia especialmente pra você que chegou até aqui, dá uma olhadinha no link na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você tá pelo celular? Abre aí a setinha e clique no primeiro link da descrição, vai abrir um vídeo especial pra você que chegou até aqui, como gerar atração em qualquer mulher de forma inteligente, assista esse vídeo aí, você vai gostar bastante, depois você me fala o que você achou, fechou? Tem também meu livro Receita da Atração, que eu vou deixar no segundo link, é um PDF, cara nesse livro eu ensino uma tática de como fazer a mulher que você gosta, gostar de você de volta, legal né? Quer pegar esse livro? Pega esse PDF no segundo link da descrição e o primeiro link é um vídeo especial de como gerar atração na mente dela, assista aí você vai gostar bastante, fechou? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você, grande abraço, até o próximo vídeo.